E é com muita alegria que eu volto a dizer pra você de casa, boa noite! Ana, vem colher a garapada que eu nem sobrevivo de olhar Alguns abraços que me deu Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa Como é bom poder tocar um instrumento Eu sei, eu amo you Leva contigo, Dindy Olha, Dindy, fica, Dindy Ele nunca está só O que seria tudo sem ele? Deus é maior Maior é Deus e quem tá com ele? Aconte comigo Eu quero dizer Se você atravessou contra a mão E hoje ela vive lá no céu Mas ela vive bem juntinho Bom, é que depois de amanhã tem mais!